Olá, vamos fazer mais uma Delícias da Ivonete hoje? Gente, vou fazer mais um shakezinho para nós tomar agora à noite, tá? Então, hoje esse shake vai substituir uma refeição, tá? Ele é bem saudável, muito bom para a nossa saúde, tá? Nós vamos começar, ó, como eu vou fazer dois copos hoje, eu vou pôr uma maçã, tá? Com casca e tudo, tá tudo higienizado, lavado, já deixei tudo de molho, tá tudo limpinho já, tá? Então, nós já vamos bater eles. Nós vamos colocar um tomate inteiro, ó. Gente, a maçã é bom para o coração, para o colesterol, tá? Para o triglicérides, ela ajuda. O tomate, ele é rico em beta-caroteno, que é muito bom, previne o câncer, tá? É ótimo para a saúde, tá? Além de ser fibra, né? Não tem caloria nenhuma, né? É excelente. O gengelim, gente, ó, tem colágeno, tá? É muito bom para a saúde, tem fibra também, combate o colesterol, o triglicérides. Então, isso aqui vai substituir uma refeição agora à noite, que é para mim e para o meu genro, tá? Ó, a banana, né, para quem está fazendo academia, ó, uma banana, tá? Que ela é rica também em ferro, fibras. É ótimo para obstruir as veias do coração, para limpar, tá? Para evitar os problemas, porque a gente, cardíaco, tá? Ele é muito bom também. Então, se a gente puder consumir essas coisas sempre, é bom. O açúcar mascado, gente, ele adoça menos, é saudável, tá? Muito bom para a nossa saúde. Então, ele é orgânico, tá? É melhor do que qualquer desses outros açúcares aí, né? Algumas pessoas preferem o adoçante, mas eu ainda prefiro o açúcar mascado, porque ele é muito saudável, tá? E dois limão médio, ó, tá? Nós vamos colocar. O limão também é ótimo, né? Evita gripe, resfriado, um monte de coisas boas que ele é, né? Ele com mel, né, é muito bom para combater o bronquite, a asma, tá? E um copo de água gelada. Nós vamos bater tudo isso muito bem, tá? Bem batido mesmo, porque nós não vamos coar, vamos consumir assim, tá bom? Então, vamos lá. Gente, então vamos lá, né? Hoje eu fiz um pouco a mais, né, como eu falei. Então, nós vamos... Que delícia que é isso, gente, ó. Uma maravilha, tá? Então, ó, esse shake vai substituir uma refeição. Se vocês acharem que é pouco para vocês, vocês podem cumprimentar com uma bolachinha integral ou uma torradinha integral, tá? Vocês podem usar também ele e substituir uma refeição também à tarde. Porque você almoçando bem, tendo uma refeição boa, uma alimentação baseada certinha, você pode, à tarde, tomar só um shake, uma torradinha, uma bolachinha integral, tá? Então, essa é mais a delícia da Ivonete de hoje, tá? Então, espero que vocês gostem, tá? E faça, gente. Não esqueça do exercício, de tomar bastante líquido, segurar algumas coisas que não faz bem para a saúde, tá? E se vocês puderem ir lá se inscrever no meu canal, eu agradeço muito, tá? Que Deus abençoe vocês plenamente, tá? Um beijo no canal.